Bom dia minha gente, hoje é domingo, 5 de janeiro de 2020, maravilha, 11 horas da manhã, 11 horas da manhã, estamos aqui em Votorantim, São Paulo, Brasil, olhando aqui pela janela, olhando os céus de Votorantim, olhando as folhas dos eucaliptos, desejamos para você um bom dia, um bom domingo, na paz do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus, José Luiz Alves está aqui, maravilha, José Luiz Alves, Carlos Alberto Rodrigues, ô pastor Carlos Alberto Rodrigues, onde é que você está? Lá na beira do rio? Panorama? Não, você mudou de pastorado, rapaz, fala alguma coisa aí, ok, Guilherme Lara também, Rita Souza, oi Rita, Rita lá de Campo Grande, né? Escreva alguma coisa aí minha gente, para eu saber aqui, pastor Adriano Votorantim, São Paulo, Brasil, sempre realizando o Ministério de Divulgação da Palavra de Deus, Ministério Bíblia na rua, três vezes por semana, aqui no Parque São João em Votorantim, pregando, onde somos convidados para pregar, e divulgando a Palavra de Deus e conversando com as pessoas pela internet, usando as redes sociais. Muito bom estar aqui. Deus abençoe você, em nome de Jesus, abra sua Bíblia, ou leia, algum aplicativo importante é ler a Bíblia, meditar, ouvir os hinos, quanta maravilha, quanta facilidade nós temos agora, não é? Muito bem, a gente está aparecendo por aqui, Tiago Almeida, ei Tiago Almeida, tudo bem com você? Dulce Neide também, Maroceli, ok, muita gente, muita gente, muito bom, muito bom. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, estou aqui, não é? Ao vivo, no perfil Adriano Pereira, Adriano Pereira, no meu Facebook, não é? Às vezes eu gravo em outros perfis também, Adriano de que é Votorantim, Adriano Bacapa Mato, Adriano Cacolespo, Adriano Oliveira, Adriano Pereira de Oliveira, e assim por diante. Visite a página também do Ministério Bíblia na Rua, ou Adriano Bíblia na Rua, tem a página do Ministério Bíblia na Rua, e tem a página também Adriano Bíblia na Rua, porque meu assunto agora é Bíblia na Rua, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus, juntamente com a minha esposa Adriana, eu e Adriana, é Adriano e Adriana, assim que nós falamos quando estamos na rua. Ministério Bíblia na Rua, com o pastor Adriano e a irmã Adriana, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus. É só procurar que você encontra, não é? Estamos lendo aqui em Votorantim, no Parque São João, todas as segundas, quartas e sextas, a partir das dezesseis horas e trinta minutos, por aí, não é? E sempre transmitimos ao vivo, ou em vídeo ou então em áudio, mas estamos sempre ao vivo. É só procurar, especialmente no perfil Adriano Jequié Votorantim. Jequié porque é a cidade onde eu nasci, lá na Bahia, e Votorantim é a cidade onde eu moro, aqui em São Paulo, onde estou morando atualmente, não é? Depois de passar por tantas cidades neste Brasil, São Paulo, capital, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul, Flórida Paulista, aqui em São Paulo, Tapiraí, São Paulo, agora estamos em Votorantim, sempre lendo a palavra de Deus para o povo de Deus. Louvado seja Deus por tudo. Vamos concluir, então, vamos concluir, vamos concluir, vamos concluir. Mas eu gosto sempre de dizer a oração do Pai Nosso, não é? A oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, de cada dia, nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos concluir, então, vamos. Jandira está aí também, Jandira Sato, Beto Bressani. Muito bem, minha gente, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos concluir, vamos concluir, vamos concluir, isso, vamos concluir, vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos concluir, vamos concluir. Obrigado.